Aô, pessoal, tô de volta agradecendo sempre primeiramente Adeus, segundo a vocês do outro lado, trazendo mais um Por trás das câmeras aí na gravação do trap, do cabeirinha Do neguinho do BDP e do nosso amigo RF3 Confira com nós, tamo junto, Beremio Grau na voz Agradecendo sempre, primeiramente, adeus, segundo a vocês Acompanha, é nóis Voltando, deixa seu like e se inscreva no canal Beremio Grau, é nóis E aí, pode ir, tá fazendo? E aí, pode ir, tá fazendo aí? Pode ir, tá fazendo aí? Pode ir E aí, RL3 E aí, pode ir, tá fazendo aí? 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 É a S, 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 S É a S, S, S É o Federal, e esquece Vamos botar outro Vamos botar outro Vai ser aqui Vai, parou Obrigado.